Agora sou eu e você, meu gostoso Põe na boca, boteado seu otário Eu quero lhe fazer um marco E você, trocação, sem conversa Pegou, nigo! Calma aí, virilho Esqueba tão com raiva mesmo, hein Na boquinha, na boquinha Vou te quebrar todinho Na boquinha Taca festa, magoou, pode dizer que magoou, hein Calma aí na cabeça Não pegou, menga Eu e você até a morte Pega aí no comedor de cuscuz Toma na cara Simbora, merga Traz o bezerro Vamo lá, filho, vamo lá que eu empolguei, hein Aqui é loucuragem Não acredito que ele desviou Bate, eu tô gostando, tô gostando Tô no embaral, eu tô no grau Na boca aqui entrando Na boca, rapaz, um gancho aqui, ó Pesando Tu tá gostando, tá? Como é que eu me livro do homem, rapaz? Escutada no meu couturão Já peguei o esquema aqui, véi O esquema é agredir Só relaxa, merga Tranquilidade, é pequena nordestragem do amor, hein Quero só que venha você e a sua sombra, véi Vou resumir com duas palavras Para, bem O mais gostoso que frete grátis